Nas últimas horas, uma alerta de tempestade aqui nos Estados Unidos deixou a polícia, serviço de meteorologia nacional, além do corpo de bombeiros, em alerta durante toda a madrugada. O tornado atingiu várias regiões aqui da Georgia, principalmente o norte da Georgia, onde casas foram completamente devastadas. Segundo a Companhia de Energia Elétrica aqui da região, a Georgia Power, mais de 7 mil famílias foram atingidas com essa tempestade, com esse tornado aqui na região. 7 mil famílias estão sem energia até o momento. A região onde eu moro, aqui da Georgia, apenas nós sentimos os efeitos de chuvas fortes durante a madrugada, relâmpagos, trovões, tudo isso muito forte. E como eu moro aqui próximo à base do corpo de bombeiros, durante a madrugada foi possível ouvir as sirenes dos carros do corpo de bombeiros. A polícia continua em alerta aqui na região da Georgia, principalmente no norte da Georgia, onde as casas foram atingidas e onde famílias tiveram que ser retiradas do local. Apesar das imagens assustadoras, até o momento não houve registro de feridos. Nós continuamos acompanhando todas as informações sobre esse tornado aqui na região da Georgia, nos Estados Unidos. E podemos voltar a qualquer momento. Curta o vídeo, inscreva-se no canal.